HO HO HO, gente! Feliz Natal! Enfim, we back com mais um PS Live hoje na TNU E eu não ia gravar vídeo hoje, só que eu senti um negócio no peito Que a princípio eu achei que era infarto, mas não era, brincos Basicamente eu, sei lá, deu vontade de fazer um PS Live especial pra vocês e tal Porque eu fiquei surpreso com o número de pessoas que ainda me seguem Mesmo depois de eu ter dado danse pra Pokémon Mesmo depois de eu ter feito algumas coisas erradas Que eu sei que eu fiz isso errado, mas eu tive meus motivos pra fazer isso Não querendo passar pano pra mim mesmo, mas só justificando Enfim, vocês entenderam o que dizer, eu acho E mesmo eu tendo falado que eu votei do Bolsonaro Que basicamente me auto-intitula, eu acho que é essa palavra, de homofóbico Enfim, eu nem quero tocar nesse assunto porque é tão... Porque não importa quantas coisas eu fale Eu automaticamente eu virei homofóbico e ter votado o Bolsonaro Então, yeah, o negócio é aceitar É a mesma coisa de eu ser fracassado no Pokémon Mesmo eu tendo feito um monte de coisa que nenhum outro brasileiro que joga o Pokémon fez Eu ainda sou fracassado no Pokémon, então tipo, aceita, cara Aceita! Eu não vou mudar a realidade! Mas enfim, essa é uma live um pouco especial e talvez Não sei o que eu não faço, quer dizer Que é colocar nomes nos meus Pokémon Para homenagear alguns inscritos meus E eu decidi Colocar o nome do Do Vrani Lux de Rafael Portugal Esse cara, se não me engano Ele já foi um dos padrinhos do meu canal Pelo menos eu lembro do nome dele assim Por cima E ele me segue no Facebook Se eu não me engano eu já troquei uma ideia com ele uma vez Não tenho tanta certeza assim Tem o Daniel Oliveira que A gente já conversou uma vez ou outra no Facebook também E eu acho que ele também já foi padrinho do canal E ele tem um E tem um pensamento bem parecido comigo Em relação a algumas coisas sendo a curiosidade de Pokémon Então eu coloquei ele aqui como Lirigente Eu sei que Lirigente é um Pokémon um pouquinho afeminado Mas... Passei isso, cara! Só! Aqui eu coloquei o Onildo Que foi um dos últimos doadores da minha Twitch Ele até doou para testar o negócio que eu coloquei lá na Twitch Para deixar a live um pouquinho mais entretida E inclusive eu estou querendo voltar e streamar com frequência Só que minha internet está muito estranha Ela está indo de 1 MB de upload a 90 MB de upload E tipo... Em... Em um intervalo de 5 minutos E não dá para streamar assim Porque às vezes minha internet está super rápida E às vezes ela está super lerda Aí tipo... E é... É engraçado quando eu tenho 90 MB de upload Sendo que eu vivo de esmola, né? Mas enfim... Steelix com o Bruno Breu Que foi o meu primeiro inscrito na Twitch Ele se inscreveu com o Twitch Prime Eu me lembro disso até hoje Na verdade... Ele tem outro nick na Twitch, se eu não me engano Mas enfim... Eu peguei o que estava aparecendo aqui no Streamlabs para mim Dark Camarion Um dos poucos inscritos que eu conheci pessoalmente Eu troquei ideia com ele no Brasil Opa, inclusive E também já doou várias vezes para o meu canal Eu não lembro se ele foi padrim Mas ele já doou várias vezes para o meu canal e tal Um cara bem gente boa E por último o Chuck Noir que está sempre na minha live E... Eu achei que ele era Steph na minha live Mas não é não Ele tem um símbolo... Um símbolo... Esquisito no nick desse, se não me engano Mas ele não é Steph na minha live não Mas enfim... Tá como... Qual que é o nome desse Pokémon mesmo? Pa... Pa Simian Tem outras pessoas também que eu queria homenagear Tipo o RikaPB Que é um cara muito gente boa também Que eu conheço muito tempo atrás Ah... O Kabal que é... É um dos poucos youtubers que... Eu ainda... Gosto de conversar Que eu sinto que eu tenho confiança e tal Ah... Tem também o... Camaleão e o... E o Shark Que embora faz tempo que eu não falo com eles Eu acho duas pessoas muito gente boas Ah... Mas eu meio que optei por não ter mais contato com eles Pra eu não atrapalhar a vida deles e tal Porque eu não confio muito em mim Eu sei... Eu sei as coisas de ruim que eu faço E... Enfim... Vamos pro que interessa, vamos pra partida Eu sei que vai ter... Choro por eu ter... Tido 5 minutos aqui fazendo a apresentação Mas... Paciência... Hoje eu to feliz E... Eu quero... Eu quero... Espalhar a felicidade de todo mundo Yeah E... Antes de começar a partida aqui Me digam Que vocês ganharam no Natal Tá certo que eu devo postar esse vídeo antes do Natal Mas... Whatever Me fala o que vocês querem ganhar no Natal então Eu por exemplo Eu quero ganhar no Natal Ah... Sei lá... Um computador novo Eu quero... Eu quero um computador novo só pra... Só pra jogar Dark Souls 3 cara Que eu gosto demais daquele jogo Eu joguei ele uma vez o... Não lembro a plataforma Acho que foi PS3 E eu amei aquele jogo E ele tá direto em promoção da Steam Mas eu não compro porque o meu PC não roda Hahaha... Que triste Mas enfim... Começar com... Dark Cavalho aqui E começou com... Com... A bomba Zou E eu não sei porque eu sinto que esse cara vai ser parfa E ficar da minha cara por no reason Eu vou dar a U-turn mesmo assim Eu to baixo na Lada Eu... Essa é a primeira partida que eu to fazendo em New Com a Sneak Desde que eu voltei A maioria das partidas que eu fiz em New Foi... Que eu fiz Desde que eu voltei Foi em Overused E em Underused E... Eu já quero deixar claro que... Caso eu volte pro canal Que não é certeza que eu vou de fato voltar a ser youtuber Eu devo focar mais nas Looters Porque elas são bem mais divertidas de se jogar Ah... Mas enfim... Essa é só a minha opinião Ah... Eu quero dar esse powder Pra pegar esse carinha aqui entrando Mas ele pode entrar também com o chato Então eu vou dar que o Riverdance Porque se ele entrar... Ok... Entrou com o Sinaior Eu podia ter dado esse powder Mas o powder é errado também, né? Então... É... Ah... Eu tenho quase certeza Quase certeza Que Zia per me não nocauteia E... Então eu vou simplesmente Ir pro Dark Cavalho de novo Se eu fosse esperto Eu teria feito o Double Pusha Knoia Mas... Ele podia ter ido pro chato Aí por isso que... Zato quer dizer Mas... Yeah... Enfim... Eu falo a pronuncia em inglês Aí inglês é Zato Porque X é Z em inglês Tem a pronuncia de Z Mas obviamente que... Eu não sei inglês e... Yeah... Eu não sei o que eu estou falando Eu estou aqui fazendo essa live aqui pra vocês Porque eu quero fazer e tal E... Bom dia Aqui eu vou dar aí o turn Pera aí... Blastoise Mega N1? Porque eu não vi item naquele Blastoise DT Mega Blastoise Não... Ele é Hill Ok... Então eu posso dar Knock Off e tirar o item dele O lado ruim... Não... Eu vou dar Knock Off e tirar o item dele Porque se esse carinha ficar Eu tiro aí a papa dele Não... Ele se move... Ok... Never mind Ah... Eu não quero perder meu Sceneroi ainda Não que eu tenho uma grande Switch pra isso né... Mas... Eu vou trocar pro Chuck Nori Porque o Chuck Nori está com uma hit Não sei que ele der Fire Blitz Mas ele vai ter que ser muito powerful fazer isso E aí não foi... Ok... Nice... Aqui eu posso dar Close Combat Mas como ele tem um Zato ali Eu prefiro dar U-turn E ter um Slowbro também E mesmo que ele fique Eu vou entrar novamente com esse Neuroi Eu vou intimidar ele Ele vai ficar com menos 1 E eu vou ativar meio a Papa Barry E eu vou recuperar boa parte do HP Então é... O melhor play aqui É simplesmente dar U-turn e voltar pro Sceneroi Ah... Eu tô gostando... Assim que eu vi as equipes e tal Vão nessa turn Eu já... Eu automaticamente já gostei dessa turn Tem bastante Pokémon legalzinho, cara E isso é o que eu confesso que Smogon é muito superior a VGC Smogon ele dá chance de Pokémons ruins serem úteis Se Pokémons ruins aparecerem no meta Isso eu realmente adoro no Smogon Eu não vou negar Se tem uma coisa que eu gosto no Smogon É o fato de você poder usar esses Pokémons aqui Com eficiência Por exemplo Onde você vai usar Zato Touường é suficiente Eficientemente Eu acredito que é essa palavra A não ser em Smogon Então yeah Ah... Enfim Eu dai U-turn aqui É o alterno Por quê que você vai entrar com o Sceneroi Eu não quero ficar na cara dele E eu basicamente fui pro Swan Car Caramel Porque eu quero ativar logo a minha Yapapaber Mas tá difícil cara Mas tá difícil Eu acho que a única coisa que eu conseguir ativar Minha Apapaber Aliás, se eu ficar entrando toda hora no Zato, eu consigo eventualmente ativar ela. Porque o Zato dele só deve ter U-turn pra ele tocar. Aqui foi pro Toyserino. E eu acho que se eu entrar com o Zato agora... Com o Zato não, com a Lirigant, com o Daniel Oliveira. Dar com o Iverdense e a Iperbin, eu devo nocautear o Cinderor, certo? Eu acho que sim, e nocautear o Cinderor vai ser bom pra mim porque abre pra eu conseguir suipar com o Rafael. Porque ele não tem nada mais rápido que isso. Hum, eu vou fazer esse play. Agora que eu sei que ele não é a South Vest... Ih rapaz, Scarf e Blastoise? The baby is real? Ok. Eu não esperava Scarf e Blastoise, cara. Eu sou o que? Eu sou o mais rápido que ele. Eu acho bem estranho Scarf e Blastoise, porque Blastoise não ficam tão rápido assim. E Blastoise não ficam muito defensivo. Mas eu não conheço muito a T, então talvez não esteja falando bombeiro. Mas fiquei surpreendido aqui. Ainda bem que a Lirigant estava bastante saudável. Aqui foi pra Bomba Snow. E provavelmente sabe que eu tenho alguma coisa pra lourar o Cinderor. Por isso que não foi Hard Cinderor. E... Eu acho que vou ter que perder o Dark Amarion aqui. O lado ruim que eu não queria perder ainda por causa do carinha aqui. Ou eu possivelmente sacar a Lirigant dando Z-Air pra mim. Mas... Eu meio que queria Lirigant ainda contra o Slowbro. Só que o Slowbro nem pode ter Thunder Wave né. Eu vou dar Z-Air pra mim. Eu acho que eu prefiro ter o Dark Amarion vivo ainda do que o Daniel. O Cinderor ao invés da Lirigant. Porque parece meio estranho do que eu to falando né. Ups. Só o Slowbro. E aqui... Eu posso salvar o Lirigant. Porque eu creio que vai dar Shard. Mas... Eu prefiro não arriscar. Então eu vou dar novamente Giga Drunk. Vou dar Giga Drunk quer dizer. É... Eu podia ter entrado com o Cinderor, mas eu não quis arriscar não. E aqui eu entro com o Gatinho. E como Fire Blast é um bom move. E Pokémon é um bom jogo. Eu vou dar U-Turn. Eu não vou dar Fire Blast não. Aí eu entro com o Passimen. Forço ele a entrar novamente com... Não. Se eu entrar com o Passimen pode entrar com o Slowbro também né. De qualquer maneira eu vou entrar com o Chuck Noya. Porque a última vez que eu tava com o Passimen em campo ele entrou com... Com o Zato. E eu meio que quero que ele faça esse play de novo. Pra eu entrar com... Com o Cinderor. E incentivar minha Barrel. Porque agora que eu percebi que eu posso acabar levando o Sweep também do... Do sorvetinho dele. Pokémon entrou com o Slowbro. Não quero o Play mais correto. Mas... Whatever. Aqui eu dei o Turn. E eu sou forçado provavelmente entrar com... Hum... Eu acho que tem que entrar com Portugal aqui cara. O lado ruim é que é um Free Infernape na minha cara. O Cinderor quer dizer. Hum... Mas tudo bem porque o Cinderor dele é físico. Eu tenho o... E eu tenho o Rock Helmet no Zato. E caso esse cara não saiba o que o Freezy Drive faz. Eu vou bater com o Freezy Drive. Mas eu acho que ele sabe o que ele faz. Não, ele sabe o que ele faz. Ele tem o próprio negócio dele. Mas eu vou jogar... Vai que isso aqui tinha Fire Blast e ele ficava na minha cara. Então eu resolvi jogar safe. Agora esse Cinderor vai entrar. E eu vou simplesmente sacar... O meu... O meu Nildo aqui. Eu não preciso dele pra muita coisa aqui. E quanto mais dano causar nesse Cinderor vai ser melhor pra mim. É... Daí eu consegui um Nice Burn aqui pra mostrar como é um bom jogo. Respeito isso. E aqui eu vou simplesmente sacá-lo dando... Night Shade caso eu seja mais rápido. De fato sou mais rápido eu sou. Não se ele for Max Speed. Ok. Gastou Z-move. Tudo bem. Provavelmente gastou Z-move pra não levar mais dano de Rock Helmet. Mas não deu certo porque levou mesmo assim. Ahn... Mas isso tá certo porque... Z-move até onde eu sei não fazia contato físico. Pelo menos em Sol e Lua. Que eu joguei VGC. Z-move não fazia contato físico. Será que mudou e eu não tô sabendo? Porque eu traço outra Lua e não joguei... VGC se não me engano. Ahn... Mas whatever. Não seja muito importante saber disso. Mas... Enfim. Aqui eu vou entrar com o Shaq Noia. Eu vou entrar com o Zato. E eu vou dar aí o Turn. E simplesmente entrar com... Com o Infernape e ver se eu finalmente consigo ativar minha Barrier. Que eu tô há 3 anos tentando ativar a Barrier. E não consigo. Eu acho que eu consegui ativar porque é a única coisa que você teve pra me trocar aí. A não sei quem tem Nightshade também. Não ativou a boss da Barrier. Tô com 1% de HP pra ativar a Barrier e não ativou a Barrier. Muito boa. Ai caramba. Ok. Ah, graças a... Ah ok. Valeu Rei. Thank you Rei. E aqui eu vou dar Fire Blast. Porque se ele ficar nocauteado. E se ele trocar eu não levo dano de Rock Helmet. Já que é golpe especial. Obviamente confiar em Fire Blast não é muito esperto. Mas... Fazer o que né. Aqui deu Blizzard. Eu acertei o Fire Blast pra que pareça. E aqui eu posso simplesmente bater com Knock Off. E nocautear o Vanilux ou nocautear o Zato. Ok, deu Tox. Nice. É, aqui é simplesmente game porque eu ganho com minha própria Vanilux. Acredito que o Vanilux é mais rápido que o Zato. Porque o Zato dele é defensivo. Já que está usando Rock Helmet. Yup. Se você quiser dar Knock Off aqui. Só pra acelerar o processo. Que eu vou cair mais rápido do Knock Off. Porque eu vou levar Rock Helmet, Tox e Hail. E ai eu entro de graça com minha própria Vanilux. E... Yeah. Acaba o jogo. Na verdade eu posso ganhar no 1 a 1 também. Usando... O glorioso... O glorioso Steelix. Que foi o único Pokémon que eu não botei em campo. Por que que pareça. Mas... É. Vamos para a próxima partida. E... Tem um barulho enorme de moto aqui fora. Eu não sei como eu consigo ouvir tanto barulho. Ouvindo... Vivendo no 25º andar de um prédio, cara. Mas... Sei lá. Era para eu... Era para eu... Para eu não ouvir tanto barulho assim. Vivendo tão alto. Morando num lugar tão alto assim, né. Mas é. O lado ruim é quando os moleques decidem fazer... A... Colocar carro de funk na rua. Aqui numa praça que está aqui do lado do meu apartado no prédio. E durante a noite. Dá para ouvir essa bosta mesmo vivendo tão alto, cara. Tipo... Qual que é o objetivo? Qual que é a razão de viver num lugar tão alto na cidade? Se é para você ficar ouvindo funk dos outros. Será que é isso? Oh my god! Enfim... Momento... Momento desabafo do dia. Ai ai ai... Ok. Isso aqui parece hazard. Por que eu estou achando que o cara está colocando... Soft Rocks, Spikes e tem 3 Golds para andar na Rapskink. Porque essa parece a estratégia do cara. E esse cara tem 5 pokéons. Ok. Esse cara é powerful. Ele falou. Não. Eu não preciso de ser isso. Eu ganho com 5. E ele vai ganhar de mim. Ele vai ganhar de mim. Ok. Vamos começar com o Steerix aqui. Porque ele sei começar qual era bom para mim. Mas começou com algo que não é bom para mim. Mas... Tudo bem. Eu meio que quero colocar a Rocks em campo. O lado ruim é se ele der Dynamic Punch me da Confusion. Ai ai ai... Eu tentava colocar a Rocks assim. Ok. Deu Earthquake. Eu preciso levar mais dano de Earthquake do que esse cara da Dynamic Punch me da Confusion. E agora eu vou ir para o Nildo. Porque mesmo que ele der Golpe tipo Gold, eu acho que eu tenho uma Hit. Vai dar Earthquake de novo. E... Aqui eu acho que eu vou escaltar para ver se esse cara tem esse Punch. Ou Shadow Punch. Ok. Escaltou também para ver se eu tenho alguma coisa. Ahn... Aqui eu vou dar protesto e saber o que ele vai fazer. Vai que ele acha que eu vou dar U-turn de novo e coloca Rocks. Ahn... Foi para a verdade. Eu não entendi a metade dos plays desse cara. Mas tudo bem. Na verdade eu só não entendi esse play. Mas é... Aqui eu dar pro... Eu não quero que ele tenha Rony Claus. Eu vou direto para o Steelix. Ok. Deu Pursuit. Tudo bem. Não vai fazer muita diferença. Pursuit eu acho que o Cru vai ter 5%. E... E... E não tem lá uma grande Switch para Refs. Não é? Galoico vai levar uns 100%. I guess. 18%. Não é uma armadilha tipo isso aí, gente. Eu realmente achei que ia causar um Pokémon de dano. Aqui eu estou querendo ir para o Shaquinoia. Porque ele vai predicar o Onildo entrando. Mas eu vou para o Onildo mesmo assim. Porque... Esse cara tem 5 Pokémon. Então eu acho que ele não sabe o que é predicate. Yeah. Viu o que eu falei? Hahaha. E aqui eu vou dar Rush. Quer voltar de novo para a Arrow. Provavelmente ele vai me dar Pursuit de novo. Então tudo bem com isso. E eu vou novamente voltar para o Steelix. Porque ele vai novamente dar Pursuit. Eu não sei se o cara percebeu, mas... Eu estou em uma vantagem enorme. Com esses Pursuits aleatórios que ele está dando. E eu vou dar Heavy Slam porque... Ok. Tem frente. Arnold e Burn. Oh my God. Por que eu falo a palavra amaldiçoada? Oh my God. Enfim. É culpa minha. Eu falei e a culpa é minha. Se eu falei vai acontecer. Steelix é completamente Nute agora. Então eu vou dar Roar. Caso ele predicasse o... Pera aí. Ele não predicou nada dentro do Dream Punch. Eu acho que estou falando. Mas enfim. Pelo menos agora eu sei o Type do Steel Valley dele. Que é Steel Type. Ok. Eu tenho Dark Amalio para eu aliar ele. Vou dar Roar aqui. Olha o Flinch. Não deu Flinch. Ok. E aqui veio... Pola Cent. E... Caia logo o Steelix. Please, cara. Eu vou dar Heavy Slam. Caso seja mais rápido que ele. Mas eu acho que eu não sou. Vou dar Roar de novo. Ok. Earthquake. E aqui? Ahn... Aqui eu... Hum... Aqui eu... Hum... Hum... Aqui eu vou entrar com o Rafael Portugal. Porque eu sou Spex. Porque ele é Spex. Quer dizer. E... Mesmo se o Vale sendo Steel. Isso aqui vai tirar muito dano. Principalmente o oponente de Steel não trocar por algum motivo. E aqui vai entrar o Silvele. E eu tenho o Incineroa para entrar tranquilamente na cara dele. Por que que esse é o counter? Por que que esse é o counter? Me responde. Eu não sei se Blizzard nocauteia no hit. Eu acho que nocauteia. Na verdade eu não preciso sair aqui para mais nada. Posso dar Blizzard direto aqui. Eu não entendi por que esse é o counter. O inacreditável é que a primeira partida do vídeo foi boa. Foi top. Foi zica. Foi equilibrado. E agora eu peguei esse cara que está clicando o botão. E não sabe o que está fazendo. Eu só sei que... Eu não vou arriscar isso aqui do extorsion de dentes. Eu vou direto para o Dark Camarion. Para intimidar e... Pera aí. Ele mostrou Air Slash. Por que tu achou que é físico? Uau. Ups. Mas tudo bem. Meu melhor player é de qualquer maneira ir para o Dark Camarion. Ou sacar o... O menino lá com seu seu nome. Ou sacar o... Esse carinha aqui. Yeah. E aqui... Eu vou dar Earthquake que eu não quero errar o Fire Blast. Yup. Eu estava pensando em trocar. Dar U-Tunny no Couch Office velho com outra coisa. Mas eu não tenho nada mais rápido que isso. Eu acho que até Scarf para cima é mais leve do que isso aqui. Isso aqui é muito rápido. E aqui eu vou simplesmente dar Fire Blast. E vai... Vai simplesmente se matar quando alguém. Isso é tipo de partida que eu geralmente tiraria nos meus vídeos. Mas... Vocês veem coisas piores aí no YouTube. Então... Fala paciência. Fala paciência. Mas... Mas... Enfim. Hoje é outra partida. E eu vou pausar tomar uma água. Porque... Minha garganta está seca. We back boys. Deixa eu ver se eu estou gravando mesmo. Ok. Está tudo certo. Ah... Esse cara tem uma equipe bem rosada velho. Eu estou... Até parece que estou jogando Overused. E o cara foi educado. Então eu vou ser educado com ele também. Porque é uma raridade. Players educados em Pokémon. Então... Eu vou começar com o Chuck Noya. Porque eu sou mais rápido do que tudo que ele tem. Não sei que ele tem Scarf ou alguma coisa também. E... Esse fake out vai causar um dano enorme em mim. Mas eu acho que eu vou levar esse fake out como homem. Ok. Não causa um dano assim não. Mentira pra gente. E aqui eu vou dar o turn. Se esse cara ficar ele é claramente powerful. Mas... Passei isso. E eu tirei 50% de still turn. Muito bom. Eu acho que isso aqui é um slobre ofensivo. Porque não era pra ter tirado tudo isso. Mesmo sendo critical hit. E aqui eu vou entrar com o Dark Kamanion. Que eu quero dar knock off alguma coisa e tirar o item. Está certo que... Se esse cara souber o que está fazendo. Ele vai hard... Aldino. Pra não perder o item. Mas... Não. Eu só quis perder o slobre. E era um slobre ofensivo mesmo. Rapaz. Olha esse Life Warms novo rapaz. E aqui entrou... Dianse. Que da forma shine é bem bonitinho. Não vou negar. Eu não vou negar. Eu sempre lembro dessa música quando eu falava essa palavra cara. Eu acho que é do... O que é esse nome cara? Raça Negra. Shoutouts pra eles. Como se a gente estivesse assistindo o meu vídeo. Hahaha. Enfim. Eu vou ir pro... Wtf. Eu vou ir pro Styrix. Casta o meu Kid Trick Room. Agora eu fiquei com medo. Só que não. E eu vou... Mesmo Rocks sendo... Não tão relevante assim. Eu vou botar Rocks. Porque vai que ele troca alguma coisa. Que eu não vou causar muito nada. Vai que ele decide finalmente ir para o Dino. Que era pra ele ter ido a... Atriz. Eu não sei o que esse cara está fazendo. Por que diabos. Ele está dando Moonblast no Styrix. Que tem Heavy Slam. E pra eu indicar uma free switch para alguma coisa. E finalmente foi o Paldino cara. Eu não sei porque não foi o Paldino antes cara. Eu só sei que ele não pode mega evoluir. Senão o Heavy Slam vai tirar muito nada. Mas não sei porque. Eu sei que ele vai mega evoluir mesmo assim. Mas... Eu vou jogar safe. Eu preciso disso aqui para alguma coisa. Mas... É meio que bom contra o Tintin. Por causa do ter Slap né. Porque vai que é Rock Helm de Tintin. Pelo menos ele leva uns... Rock Helm de não é. King's Rock. Pelo menos ele leva um pouco de recolha. Eu acho que o Ipnape é o Pocão mais inútil que eu tenho. Para esse match up. Porque isso aqui tem Fire Blast. Eu não quero levar um ban de graça. Eu vou ir para Ipnape. Eu só quero ficar com... Com o Cineuron na cara disso. Quando isso aqui mega evoluir. E aqui... Como isso daqui é mais Ler do que eu. Eu vou dar U-Turn. Porque aí o... Dark Amaro vai levar Hit primeiro. Vai ser bom para mim. E eu vou entrar com... Um... Eu vou voltar com a Steelix. E vou voltar com o Infernave. Porque eu não sei se esse cara tem Fire Blast ou não. Eu acho que o ultimo golpe é Kalmint, mas eu quero jogar segura, porque eu não quero levar a Bairn Eu sei que Fireblade não é uma nocauteia, mas enquanto ele não Mega Evolui, não tem muito motivo Olha que ele toca pro Tintino, mas... Mega Aldino, deixa eu confirmar aqui Ops, T, T, Mega Aldino É, de fato tem nenhum Eu sei que isso aqui tem Rock Blast, na verdade por que ele toca pro Tintino na cara de um Steelings? Se eu fosse imúvel o lutador por algum motivo Eu vou dar U-Turn, eu não me importo se isso aqui levar dano, principalmente o Cock Blast vai causar muito dano E ainda dá pra escaltar pra ver se ele tem King's Rock ou não Ok, se ele tira eu não consigo o Coisa pelo menos Ou o Coisa, né? Shoutouts pro pessoal que não gosta do Bolsonaro Enfim... Eu vou dar U-Turn de novo Ok, toca pro Tintino, e aí eu não arranjo dentro do Steelings Rock Out daí, isso aqui é novo pra mim E eu vou simplesmente dar Havislam, porque vai que esse cara, por algum motivo, decidiu subir Tricky Run Novamente na cara de um Steelings Um pokão quatro vezes fraco a Metallico Não, ok, foi pra Mewtank Mewtank azul é tão feio, cara É tão feio que eles vão criticar o Hit pra deixar de ser feio Havislam 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 E... Z-Fighting Com Prick Break Mas isso não é causado muito dano Ah ok, Knock Off Tira muito Uau Eu sou o Wake Best Esqueci disso Por que que tudo tem Rock Helmet? Socorro mano! Rock Helmet Rock Helmet Ei, pô Rock Helmet Da Iance Eu tô achando que a Mewtank tem Rock Helmet também Os homens eram Life Warp Por algum motivo, o King5MiteCenter Rock Warp do Tintino E eu tô... What the hell, véi? Eu tenho quase certeza que a Mewtank tem Rock Helmet, cara Ahn... Eu acho que o Tunk Earthquake E eu meio que quero ver se ele tem Rock Helmet ou não Eu vou ficar Havislam Powerpunch Rapaz... Esse bicho é bravo, véi Não tem Rock Helmet, ok Eu só vi esse play Fui que eu queria saber se tem Rock Helmet Mano! Ok, entrou o Tintino Mas eu sei se vai servir pra mais nada agora E eu só sei Que eu saquei minha única Fairy Resist Então se aquela Aldina tiver Call Mind Eu já perdi o jogo Mas... Paciência Eu fiz isso pelo... Pelo bem da humanidade Eu queria saber quantos Rock Helmet de Pokémon esse cara tinha Evidence entrou E não vai dar pro Tukuroon Esse cara não é insano Acredito eu Eu aposto errado Na verdade eu não perco pra esse cara Ok, não eu vou Eu não perco pra esse cara se... A... Giga Drain... Giga Drain não Se Zipawdry for um bom move Ela ia acertar, né? Mas... Vocês sabem que é um Pokémon, né? Então... Enfim... Hum... Vou entrar com Dark Camarion Eu sei que Earthquake não vai nocautear Mas... Eu meio que quero que ele não do Tukuroon Quero que ele bata direto Por isso que eu tenho com o Dark Camarion primeiro E ok, de fato ele bateu Very nice Beitado! Pronto... E aqui eu entro com o Sr... Rafael Incidente do Blizzard Porque eu acredito eu Que mesmo... Ah... Aliás, eu acho que o Megaldino consegue Tancar 2 Blitz Spectrum de boa Tá certo que eu tenho o... O Freeze nas minhas mãos, né? Vamos ver se eu sou bom nesse jogo Cadê o Freeze? Rapaz, 56% Ok! Vendilux é um pouquinho mais forte que eu pensava, cara Eu lembro que no VGC 17 Esse bichê batia bem forte, cara O cara falou GG aqui Deixa eu falar a GD pra ele também Ih, já... Ih, já foi... RIP RIP ele Mas foi... Foi aquele GG lá... Humilde Aquele GG respeitoso Aquele GG camaradagem Porque a partida foi on-sided Mas... Yeah Danal que as pessoas hoje em dia Usem GG da maneira correta, né? Mas... Enfim RIP RIP Bom, fazer mais uma partida aqui Eu queria fazer um especial de uma hora, pra ser sincero Porque... NU eu até que gosto de jogar E como é Natal e tal Queria fazer um vídeo mais longo, mas... Conhecendo as pessoas no YouTube Ninguém quer assistir um vídeo de uma hora, né? Principalmente de um cara arrogante jogando Pokémon Então, é... Um cara arrogante jogando Pokémon Foi com essa voz de quem tomou anabolizante a vida inteira, né? Porque... Eu não sei se vocês perceberam, mas... De todos os Poketubers Tanto gringo quanto... Brasileiro Eu sou o único que tem voz grossa, cara Eu... 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 Eu não sei porque que eu jogo Pokémon, cara Eu claramente não tenho nem voz pra jogar isso Mas... Yeah Ahm... Bom dia pra vocês Vamos ver o que eu faço aqui Ahm... Começar com esse Neror é bom Se ele começar com qualquer coisa que não se chama Pacimion Mas ele vai começar com Pacimion Mas eu tô nem aí Vou conversar com Darkamaru mesmo Porque não é a nossa dominância aqui Of course! Hahaha Eu bem quero ficar predicando que ele não vai dar Close Combat Mas eu não sou tão powerful assim, cara O lado ruim é que ele pode dar U-Turn e entrar com isso aqui e me prender Eu... 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 Eu acho que eu vou tentar mostrar dominância nesse turno E vou dar Knock Off Nossa... Hahaha Porque eu não tava numa situação muito boa Eu tinha que arriscar Ok... Tô com o Fearnape Pelo menos eu sei que o Fearnape dele é Z-Move agora E eu vou entrar com... Se eu entrar com Chuck Knorr ele pode acabar tirando meu item com... Com Knock Off, né? O que não é bueno pra mim Eu vou de qualquer maneira trocar Chuck Knorr Hum... 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 Eu vou de qualquer maneira trocar Chuck Knorr Ok, do Earthquake Por que ninguém dá Knock Off, cara? Que é muito mais efetivo que da Earthquake no Dec-Up No Sceneroar porque tira o item Tá certo que... É... Pelo visto a maioria tá usando Z-Move Sceneroar O que eu acho muito melhor Mas... Enfim... E esse cara não foi tão powerful quanto eu pra ficar na minha cara... Não ficar na cara de uma facinha Hahaha... Bom... Aqui eu vou ir pro... Pra esse carinha aqui Por que ir pro Cinderor não adianta muita coisa pra mim Na verdade adianta assim que eu podia ter dado a 2 turn Mas... Quanto mais dano causar melhor Olha a resistência de 50% Ct4 Ok Boa resistência Hum... E aqui... Aqui eu vou ser obrigado a perder meu item, infelizmente Por que eu não quero perder meu Specs E eu não quero perder o Left Wars do Steelix Tá certo que... O que que o Steelix vai ser útil pra mim mesmo? O Steelix não vai ser útil pra nada Eu acho que eu vou ir pro Steelix É, eu vou ir pro Steelix Tem que eu não quero... Eu prefiro perder o Left Wars do Steelix do que perder o... O Coiso do Coiso lá E aqui... Aqui eu vou dar a Heavy Slam Porque eu sei que eu vou trocar pro Zato Não, eu tô com o Pugliolisco Ok, era Free Rocks pra mim Mas foi um Free com 41% também Que também é muito bom E... Eu não tenho uma grande Switch pra isso Porque ele pode ser o Life Orb Ai, complicou Porque eu não queria sacar isso aqui a toa Porque ele pode ser Specs também Eu posso ir pra Lilligate, mas Lilligate é o We Condition Porque se eu enfraquecer isso daqui E isso daqui, ela basicamente ganha Porque eu posso se tupar no Slowbro se ele não for Specs Se ele não for Thunder Wave Ah... É, aqui tá complicado Eu vou ir pro Check Noia Porque eu não creio que Surf me no QTi Never mind, menti Ok, isso aqui é Specs Mas pelo menos eu sei que é Specs agora Porque tirou 51% Isso aí é Specs No way isso aí não é Specs E eu vou voltar com esse carinha aqui Porque eu quero quebrar alguma coisa Que ele for entrar Eu sou Specs e não oito com o Slowbro Ok, ele está correu ali Isso aí é bom pra mim também Porque agora o Steelix basicamente vira saco pra mim O lado ruim que ele pode entrar com o Sneasel da Pursuit Espero que eu não faça isso Mas eu acho que eu ia fazer O melhor prank que ele pode fazer Yup Ele deu crítico, mas acho que não importou É, agora o bagulho vai ficar louco Agora o bagulho vai ficar louco Eu vou dar Reslam E eu acho que eu vou sacar isso daqui dando Rocks Porque eu acho que eu sou mais rápido que o Slowbro E eu não tenho uma grande Switch Eu vou dar Rocks aqui Ok, então eu fui Turfside Ainda bem que ele fez esse play E eu posso ir pro Dark Camarion caso eu queira Porque Scout não vai causar muito dano Mas eu acho que eu vou simplesmente sacar o Steelix aqui Vou sacar dando... Sacar dando Earthquake Pensei em dar Reslam caso ele trocasse Mas eu ainda não tinha muito motivo pra trocar E aqui? Aqui eu up esse cara primeiro Porque eu não quero levar para o Turfside com a Lirigante Eu tenho que... Eu tenho que me livrar logo desse carinha aqui Por causa da Shard dele Pelo menos colocando Rocks em campo Ele tem uma Switch a menos E aqui eu dar Knock Off Ok, eu não concordo com esse play que ele fez Fui gay Porque isso me deu Uma chance enorme de vencer agora Mas... ok E aqui eu vou ir pro Nil Do mesmo sabendo que ele tem alta chance de dar U-Turn Yup Porque aqui é o Force Incineroar Aliás, ele não tem Knock Off Ele tem... Aquele... Ele tem aquele outro golpe Ele tem... Dark Lariat Eu não sei por que diabos eu fiquei com medo dele ter... Dele ter... como se chama? Oh my god Oh my god Ele tem Knock Off É... eu posso simplesmente trocar pro... Pro Incineroar Principalmente que ele usa o Z-Move aqui E eu posso... Lentamente enfraquecer o Corp Quake Ele pode trocar caso ele queira, mas... Ele não quis trocar, ok E agora eu vou trocar o Zato Porque eu não quero perder esse neróu ainda Se ele predicar a Switch eu acho que eu tanko ainda Yup E agora eu forço ele entrar com... Ok, troca sim, mano Vou dar pro teste só pra escota que ele vai fazer Deu Knock Off, ok Hum... Eu acho que eu vou deixar ele knock-autear Porque se eu der aqui verdência eu dou outspeed, né? 2, 8, 4... É, se eu deixar ele knock-autear eu dou outspeed Então eu vou simplesmente dar... Caso ele faça uma dama eu vou dar U-Turn aqui Não, mas eu dou Knock Off Aqui eu acho que eu venço o jogo Porque eu não creio que... Que Zato... Após Rocks É, Zato no tanker Zato no tanker se seguir aí pra mim Principalmente que ele resolveu ficar pra dar auto knock-off E eu posso... Só confirmar, sou mais rápido também, né? Eu sou mais rápido, posso simplesmente dar Giga Drank Eu não quero dar auto Kiver Dancer Ele acaba ficando dando Critical Hit E é, aqui é basicamente o game Eu posso agora guardar meu Z-Move por cima dele Eu acho que o Giga Drank já nocautei Porque essa passiva não parece ser tão pulca assim E esse Z-Lobro claramente tentando wave Esse Z-Lobro claramente tentando wave Eu só espero que... Eu vou dar Giga Drank direto Ok... Se ele acertar eu vou ter que dar... E o Fire Blast tudo bem Uh... E era outro Z-Lobro ofensivo ou impressão minha? Porque esse Fire Blast deu muito dano, cara Ah, e tem Feature Side Então de fato era outro Z-Lobro ofensivo E aqui só pra garantir que eu vou dar Knock-out Eu vou dar Z-Move Porque o Z-Move causou um pouco mais de dano Z-Move 200 base power Enfim, gente Vou encerrar por aqui Espero ter curtido o vídeo Se curtiu o seu... Pera aí... Se curtiu, deixa o seu like pra mais Ativa o sininho Deixa o comentário também Pra ajudar o engajamento do vídeo Pode deixar qualquer comentário De preferência eu falo que vocês ganham no Natal Ou que vocês querem ganhar no Natal Ou que vocês vão ganhar no Natal Ou porque vocês não gostam de Natal Sei lá, deixa o comentário aí E... Yeah, talvez eu faça um outro vídeo No dia 25 Esse outro vídeo não vai ser de gameplay Vai ser de outra coisa Vai ser um pouquinho mais voltado pro... O pessoal que é das antigas do meu canal mesmo Que eu gosto de conversar com eles e pá E... E é, gente Bom dia pra vocês